Pessoal, vamos falar sobre o caso da Joyce Hasselman, a deputada que passou por uma situação bastante estranha, ela acordou cheia de ferimentos e não lembra do que houve. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Lucas dos Santos, Anderson Vendedor Libertário e Filipov. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos lá. A Joyce Hasselman, vocês lembram, é uma deputada por São Paulo, foi muito bem votada, inclusive. Era originalmente da base do governo Bolsonaro, mas em determinado momento, logo no início do governo, ela mudou de ideia, saiu, saiu atirando, brigou com Bolsonaro, enfim. Fez um escarcelo do PSL, ela foi uma das que capitaneou a cisão do PSL. O PSL, vocês lembram, boa parte dos deputados foi eleito justamente devido ao fato do Bolsonaro ser do PSL, mas vários deles depois acharam que tinham sido eleitos por conta própria. Eu suspeito que a própria Joyce Hasselman é uma delas, né? Mas, enfim, o fato é que o pessoal se rebelou e fez uma dissidência, acabou gerando um problema grande, o PSL saiu da base do governo, ficou meio neutro, enfim. Um grande problema nessa história aí, né? E como eu falei, muita gente ali foi eleita justamente pelo apoio a Bolsonaro. E a Joyce Hasselman é uma que percebeu este problema. Ela saiu da base do apoio do Bolsonaro, saiu, brigou com ele, coisa e tal, e resolveu concorrer à prefeitura de São Paulo no ano passado e teve traço. Teve pouquíssimos votos na eleição. No final das contas, realmente, é aquela ideia que eu falo. Foi eleita porque estava apoiando o Bolsonaro como tantos outros no PSL. Do que sair do apoio do Bolsonaro, meu amigo, o partido não interessa. Eu não estou dizendo que a Joyce Hasselman não tenha condições de se reeleger novamente. Lógico, ela tem uma carreira jornalística bastante conhecida, ela tem uma visão mais liberal de direita, o que é uma coisa boa politicamente, mas a verdade é que essa traição ao Bolsonaro acabou meio que botando um cheque na carreira dela, na carreira política dela bastante séria. E é justamente por isso que eu acho estranho esse negócio aqui todo, porque... Bom, primeira coisa, o que aconteceu a gente não sabe. O que se sabe só é o que ela falou. Mesmo ela, no início, ela falou que não sabia, que não lembrava o que aconteceu. Achava que tinha caído simplesmente, porque ela lembra só que estava maratonando a série, aí dormiu, quando acordou no dia seguinte, ela estava numa poça de sangue no apartamento dela. E pelo que eu entendi, o marido dela estava no apartamento também, mas eles não dormem em quartos separados, então ele não teria percebido esse problema todo. O que, aliás, torna a coisa toda um pouco mais estranha. Ele não ouviu, porque depois ela mudou a ideia. Primeiro, ela falou que, segundo ela, ela devia ter caído, achou que caiu, que foi uma coisa sem querer, coisa e tal. E no dia seguinte, procurou médico, viu que achou estranho aquilo, mas não lembrava o que aconteceu. Ela lembrava que ela estava vendo uma série na Netflix, sozinha no quarto, e isso é a última coisa que ela lembra, e só lembra no dia seguinte de ter acordado nessa situação. E o marido dela não ouviu nada, porque ele só foi chamado, ela só chamou ele no quarto dela no dia seguinte, quando ela já estava machucada e coisa e tal, e aí ele ajudou ela e coisa e tal. Mas assim, você tira, por exemplo, disso daí a possibilidade de ter sido um atentado violento, alguém ter entrado e batido nela, o cara não ia ouvir nada, ia ficar sem barulho nenhum, fizeram isso com ela, realmente é uma coisa estranha o que aconteceu aí. Eu imagino que vai haver investigação, em algum momento vão chegar isso daí, não tem muita alternativa. Hoje em dia, esses prédios todos de Brasília, principalmente residência funcional, tem câmeras nos corredores, então eu imagino, não sei, mas eu imagino que rapidamente vão esclarecer o que houve nesse caso. Agora, realmente é uma história bastante confusa, né? Ela dizendo que caiu, desmaiou, bateu o nariz, aí depois ela mudou a história, disse que não, que sofreu um atentado de bolsonaristas e não sei o que lá, que acha que o pessoal entrou lá e bateu nela de propósito. E aí fica uma grande dúvida, porque afinal, assim, exatamente qual seria o propósito disso, né? Porque houve uma época, até que ela tinha uma popularidade grande, mas no momento que ela concorreu à prefeitura de São Paulo e praticamente zerou o número de votos, ninguém mais se sente ameaçado politicamente por ela, né? Ela tem mandato até o final do ano que vem, até o final de 2022, mas, assim, não é como se ela estivesse realmente fazendo uma coisa assim, sendo uma pedra no sapato do governo, coisa e tal. Ela realmente causou problemas no momento que ela se separou lá do PSL e fez aquela confusão toda, mas, depois disso, não é como se ela hoje fosse alguma peça importante neste quebra-cabeça que está se colocando aí, né? Então, eu não sei por que alguém faria isso com ela como um atentado político. Me parece muito mais razoável que ela realmente não lembra o que aconteceu. E lembra, tem outras possibilidades também, né? A gente não sabe, existem bebidas que causam esse tipo de amnésia, o Boa Noite Cinderela da vida, não dá muito pra entender como é que seria isso, né? Porque o marido dela estava no apartamento, assim, se ela estivesse sozinha, totalmente sozinha, você poderia imaginar que ela saiu pra tomar um drink em algum lugar, alguém deu um Boa Noite Cinderela nela, e aí, meu amigo, o resto é típico desse tipo de ataque mesmo de Boa Noite Cinderela, né? A pessoa leva a pessoa em casa e acaba roubando, levando dinheiro e coisa e tal, e, no caso, bateu nela também por algum motivo. Enfim, é porque, veja, esse tipo de coisa realmente pode ser por causa desse tipo de ataque, né? Mas como ela estava em casa com o marido, isso não faz sentido também. Então, assim, sinceramente, vamos esperar a polícia esclarecer o que houve isso daí. Eu só acho que é muito pouco provável ser um atentado político, pelo simples motivo de que ela não tem tanta relevância, assim, pra chegar nesse ponto de alguém arriscar isso, né? Pra quê? Faz muito pouca diferença no final das contas, né? O que faz mais sentido, lógico, é ela se colocar como vítima do bolsonarismo, talvez visando uma guinada política, sei lá, apoiar a Lula, apoiar o PT, alguma coisa desse tipo, né? Ela colocar como se, olha só, esse pessoal atacou a minha vida. Mas aí, ou seja, o fato é, é muito mais ela querendo uma sugestão, uma desculpa para mudar totalmente, radicalmente, politicamente, do que ela efetivamente lembrando ou sabendo o que aconteceu, né? Então, o ponto agora é justamente esperar o trabalho aí das investigações, da polícia. Eu imagino que o prédio lá tenha circuito de televisão, então eles devem saber o que está acontecendo ali, o que houve, né? Vamos entender, vamos ver como é que é isso daí. Ou então, se não conseguiram descobrir, vai ficar por isso mesmo. É realmente uma coisa assustadora, né? Esse negócio de você acordar desse jeito, poxa, realmente é algo que pode ser complicado, né? Não sei realmente o que houve, algo realmente triste, né? Eu desejo melhoras a ela aí, embora a gente não tenha muita afinidade política, ela é uma parasita, uma deputada, mas vocês sabem, eu sou radicalmente contra a violência ofensiva, então não tem lógica, quem fez isso com ela, certamente, se foi uma pessoa que atacou, porque ela mesma disse que pode ser que ela tenha caído e coisa e tal, não sei, talvez sofrido uma convulsão, mas enfim. Mas realmente, né? Foi muito machucado em muitas partes do corpo pra ser uma simples queda, mesmo em caso de convulsão, isso é difícil, é uma coisa pouco razoável de se imaginar, né? Parece que realmente, bom, enfim. Realmente eu tô sem dicas sobre o que poderia ter acontecido nisso daí. O jogo lá em Brasília é bruto, não tenha dúvida. Agora, eu não acredito que tenha sido isso que aconteceu aqui, não porque não sejam capazes de fazer isso, acho que tem gente lá em Brasília capaz de fazer praticamente qualquer coisa, mas simplesmente porque não havia, pelo menos que eu saiba, não há nenhum objetivo a ser atingido com isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.